Música Nem vamos lembrar dos antes coritianos não, vamos curtir nossa festa Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, invicto ainda, é pra poucos A ficha não caiu ainda, agora é curtir a festa porque acho que vai demorar um pouquinho pra ficha cair Não quero falar disso agora, sexta-feira a gente vai fazer uma coletiva no CT Acabou a festa, aí eu quero ver Agora eu quero curtir a festa, nunca me arrependo de nada que eu faço, tudo que eu faço é bem pensado Eu sabia que poderia acontecer isso, foi uma escolha que eu fiz e é isso aí, agora eu quero comemorar Portas abertas também, portas abertas pra voltar de repente Acho que sim né, acho que sim